Escuta, Chiquinha, você estava dizendo que seu pai saiu para procurar trabalho? Sim, pois é, pois é, pois é. Sim, eu imagino, saiu a procurar de trabalho, como sempre pedindo a Deus para não encontrar. Pois fiquei sabendo que não é verdade, porque meu papai saiu bem cedo e disse que não ia voltar enquanto não conseguisse trabalho. Disse que não ia voltar enquanto não conseguisse trabalho, não é? Sim. E já faz tempo que ele saiu, não é? Sim. E não pretende voltar se não conseguir trabalho, pretende? Não. Chavis, você não é mais o único órfão aqui. Olha ele lá. Papaizinho, lindo, meu amor. Que bom que você voltou, papaizinho. Sim, 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 minha filha. Você se lembra que eu prometi uma coisa de manhã, não é? Não importa, não importa. A gente vê que está triste, seu Madruga. Sim. É, eu compreendo. É porque não conseguiu trabalho. Ao contrário, é porque consegui. Não.